Ei, está surdo? Pegou, pegou, pegou Pegou um, pegou geral É, 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 é No bonde do funk axé É, 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 é Pegou um, pegou geral É, 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 é Agora o chão vai balançar Todo mundo sai da frente Sou rainha do axé Sou funkeira, chapa quente Tô chegando na parada Pra mostrar como é que é Nosso bonde tá liberado Pra quem tem samba no pé Agora vem comigo que eu vou te mostrar A nova onda que é o ritmo do verão Se não é proibido vou misturar A chela da Bahia com o funk da furacão Dança comigo, rebola até o chão Mexe comigo, bate na palma da mão Dança comigo, rebola, rebola, vai Mexe comigo, ai, 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 ai Dança comigo, rebola até o chão Mexe comigo, bate na palma da mão Dança comigo, rebola, rebola, vai Mexe comigo, ai, 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 ai Ei, tá surdo? Então vem cair na dança Não dá uma de mané Às cinco da matina No bonde do funk axé Se liga no papo reto Que eu mando pra geral No bonde do funk axé Pegou um, pegou geral Agora vem comigo que eu vou te mostrar A nova onda que é o ritmo do verão Se não é proibido vou misturar A chela da Bahia com o funk da furacão Dança comigo, rebola até o chão Mexe comigo, bate na palma da mão Dança comigo, rebola, que rebola, vai Mexe comigo, ai, 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 ai Dança comigo, rebola até o chão Mexe comigo, bate na palma da mão Eu só com medo, rebola aqui, rebola, vai Mexe comigo, ai, 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 ai O nosso tom já sem neurose E bate na palma da mão Rebola aqui, rebola, vai Mexe, mexe, manha, vai Pegou um, pegou geral No bonde do funk axé É, 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 é Pegou um, pegou geral É, opa Dança comigo, rebola até o chão Mexe comigo, bate na palma da mão Dança comigo, rebola, que rebola, vai Mexe comigo, ai, 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 ai Dança comigo, rebola até o chão Mexe comigo, bate na palma da mão Dança comigo, rebola, que rebola, vai Mexe comigo, ai, 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 ai Tchau, tchau.